Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje trago uma convidada mega especial, aposto que a gente conhece, mas eu vou apresentar a mesma, Inês Franco. Olá! Bem-vinda, Inês! Gostumas ver os meus vídeos? Costumo, pois. Então hoje vais fazer parte deles. As grandes vão estudar no trabalho. Então obrigada. E hoje juntei-me então a uma pessoa que eu admiro muito, que agora posso chamar de amiga. Ela é uma super mulher, além de ser mega mãe, trabalha o dia inteiro, ela é empreendedora, tem pinceis, tem livros, é autora de livros de maquilhagem que mais vende em Portugal, portanto é sem dúvida nenhuma um grande orgulho ter-te aqui, Inês, e ser maquilhada por ti, porque no meu canal eu ou maquilho a mim ou maquilho aos outros. E eu acho que foi a primeira vez que eu fui maquilhada por alguém, portanto se é para ser, é em grande. Obrigada, eu espero que tenhas gostado da maquilhagem. Gostei muito. Eu quis fazer uma coisa diferente, uma coisa diferente do que ela costuma fazer. Tirou-me da minha zona de conforto. Exatamente. Vamos então ver o tutorial? Continuem a assistir. Então eu vou fazer uma coisa completamente diferente do que tu costumas fazer a ti. Tu usas muito o smoke e os castanhos e isso. e lábios nudes. Sim. E eu vou fazer tudo ao contrário. Oh meu Deus! Vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Vou só fazer uma coisa. Eu não vou fazer a pele primeiro, porque como eu vou usar eyeliner preto em sombra, pode cair aqui para baixo, então eu faço os olhos primeiro, vais ficar assim com olhadas meio estranhas, mas no fim de tudo. Isto é uma boa dica também para quem está a ver o nosso vídeo, porque se vocês têm pouca prática, não é? Ou realmente se querem fazer tudo à vontade e depois deixar a pele perfeitinha, o melhor é mesmo fazerem os olhos primeiro, não é? A pele tem que ficar sempre impecável, porque senão não há maquilhagem que brilha. Muitas pessoas também usam maquilhagem nos olhos e não usam nada na pele. Faz-me mesmo essa impressão, é super errado. Não dá. Não dá para usar isso. Inês, queres saber coisas sobre ti? Hum, com medo. Sempre gostaste de maquilhar, desde pequenina, ou e como é que isso aconteceu? Olha, eu não gosto de maquilhar. De te maquilhar? Sim. Gostas de maquilhar os outros só? Gosto de maquilhar os outros. Gostas de maquilhar, desde pequena. E toda a gente que chegasse perto de mim, eu queria maquilhar. Pois. Mas na verdade, a mim própria, eu nunca liguei-me muito. Vou-te fazer um eyeliner à Cristina Ferreira. Boa, é isso mesmo. Começamos aqui no cantinho, com o meu pincel espetacular. Adoro esse pincel. Eu faço sempre com sombra. Se eu quiser que ele fique mais natural, eu faço com sombra castanha. Se eu quiser que ele fique mais forte, eu faço com a preta. E depois o truque é o triangulozinho, que eu faço lá no canto. O puxas até ao canto externo, mas depois empurras para dentro, não é? A sombra varres para dentro, exatamente. Eu gosto muito do eyeliner esfumado. Quando eu uso o gel, eu uso só o gel juntinho às pestanas, porque na verdade o eyeliner que aparece é este esfumado. o outro é só para aguentar mais horas. Eu uma vez estive contigo em que estava com eyeliner, mas estava com eyeliner normal, sem ser tão rasgado para o canto interno. E tu fizeste-me só o canto interno, lembras-te? Lembro. Ficou maravilhoso. E qual é o produto de maquilhagem ou a técnica? O passo de maquilhagem que tu achas que muda mais? Para mim, o eyeliner e pestanas. E vou-te dizer que, olha ali para baixo, hoje em dia eu não faço nenhuma maquilhagem que não tenha pestanas, pestícias. Amém. Amém. Foi a Inês Fran que disse, portanto, eu assino por baixo. Adoro. Que sejam, olha ali para baixo, duas ou três no cantinho, opa, mas fazem toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda, toda a diferença. Mais boa. Já temos o nosso mega eyeliner perfeito. Já. À lá, Cristina. Tu já maquilhas à Cristina há muitos anos? Eu nem sei. Já por desta conta? Sim, todos os dias. Se calhar há uns quatro ou cinco, não sei. E quanto tempo é que moras todas as manhãs a maquilhá-la? Que é automático. Meia hora. E em relação aos teus piseis, como é que isso surgiu? Conta-me tudo. Eu adoro utilizar, já te disse que os meus favoritos são de base, o desfumar o eyeliner, que eu adoro desfumar o eyeliner. E o desfumar, mesmo. Estás a usar agora? Este que eu vou usar. Tens algum favorito? Tenho o de base. Para mim, vou-te dizer, não é por ser meu, mas é o melhor pincel que eu já experimentei na vida. Assim, cortado, e nós conseguimos chegar com ele. Todos os cantinhos. E gosto muito destes dois aqui. Também adoro. Este aqui é de favoritos também. Este aqui é perfeito. Eu uso sempre os meus pincéis. Há outros técnicos que eu não tenho. Estes são os essenciais. Essenciais. E eu acho que, com estes pincéis, as pessoas conseguem fazer uma maquilhagem completa, tanto para dia como para noite. Que é, a maioria das pessoas não sabe maquilhar-se, porque também não tem as ferramentas certas. E eu noto isso aqui nos meus workshops, que as pessoas dizem, ah, nunca me maquilhei. Ou quem se maquilhou, me trazem os seus pincéis, e eu fico assim. Com isto, nunca vai conseguir maquilhar-se. Claro. Com as ferramentas e ralas, o efeito não é o mesmo. Tu sabes que o que é que o pincel nos faz. Eu descobri isso com o pincel de esfumar. Um pincel de esfumar bom, muda tudo no nosso esfumado. Tudo. Com as cerdas certas, o formato certo. Também certo. Completamente. Há pincéis de esfumar, e a maioria de experiência são enormes. É. E tu queres pôr o pincel especificamente no côncao, e ele não tem a sobrancelha toda. As pessoas compram os teus pincéis, é através do teu site? É. Vão a www.inevesfrango.com, e depois tem lá um cadarinho que diz loja, e podem comprar os pincéis aí. Qual é que é o erro mais comum que tu vês, ou os erros mais comuns da maquilhagem, assim mesmo nos teus workshops, ou de olhares para as pessoas na rua? Ou aquele que mais te faz impressão? Os esfumados. Que eu acho, às vezes, quando eu olho assim na rua, penso, porquê que fizeste isso? Mas ali estás sem nada. Só com a máscara. Mas vou-te dizer, isto é do que eu vejo, do que eu ouço, das dúvidas na maquilhagem das pessoas que recebo aqui nos workshops, é a base. É como escolher a base. A base. Eu escolho sempre a Kita também. Também. Exatamente. A forma mais fácil. Para ver como é que ela fica com o pescoço. Mas depois há outras questões. Como é que ela funciona na cor do pescoço? Como é que ela funciona na perfumaria, que tem uma luz e depois vais para a rua e tem outra? E como é que ela se adapta à tua pele passada uma hora ou duas? Porque ela muitas vezes oxida. Escurece. A base. Escurece. Há outras bases que ficam, parecem a notar-se os poros ainda mais. Agora vou-te usar para estar nas vestiças. Olha, sabes que às vezes eu quero comprar essas e vais lá, esgotas tudo. Coleco todas. Ela esgota tudo isto. Eles vêm-lhe patrocinar só de prestânia. Deviam. Eu compro aos 100 pacotes disto. Pois eu sei. Às vezes eu vejo o Instagram dela e ela diz não vale a pena ir lá. Eu, obrigado, que evitaste, evitaste, que eu paste uma viagem. Eu uso sempre pestanas vestiças. Mesmo a quem me diga que quer uma maquilhagem natural, normalmente eu ponho sempre nos cantinhos. Eu uso sempre, imagina, três compridas para duas curtas. Só porque a curta depois tem que vir a acompanhar a tua pestana. Natural. É o que eu estou a fazer agora. Por exemplo, agora, para que é que é uma pestana vestiça? Tens aqui uma falha. Corri, mas não fui lá. Vou com uma pestana. Eu já tive, por exemplo, algumas noivas já tive que compor com essas pestanas as falhas que ela tinha com a extensão de pestanas. Só que depois a extensão fica o tipo de teias de aranha. Não fica nada. Há extensões que não nos facilitam nada. Há um truque para as pestanas também não ficarem muito exageradas, que é, nós agora a seguir temos que aplicar rímel para as falsas colarem as verdadeiras. Nós não vamos com o rímel até ao fim da pestana. Eu uso a ponta do rímel só para colar as tuas às falsas. Só no limite da minha, não é? Só no limite da tua. Que é para ela acabar com o acabamento natural dela. Fininho. Fininho. Agora, o olho já está feito. Vou-te fazer a pele. Vou experimentar hoje uma base nova. O que é que achas? Da canice-brunice, super matte, pele sequinha por mais tempo. Que é o que todas nós queremos. Sabes que eu acho que a mensagem que mais recebo é que tipo sou... Tenho a pele oleosa que base uso. Também? É a que eu mais recebo também. É muito complicado responder na internet. Sentes o mesmo? Porque é assim, nós não conhecemos a pessoa. Há vários tipos de peles oleosas dentro do oleoso. Não é tudo igual. Há pele oleosa, mas desidratada. É muito complicado. E há peles que não são oleosas, são só peles desidratadas. A parte, desta base, cheira super bem. O teu pincel vai ficar a cheirar bem. E uma coisa que eu noto que faz muita diferença é esfoliar a pele. Ah! Bem, esfoliar a pele... Por favor, se vocês estão em casa e ainda não esfoliaram a pele esta semana, vão esfoliar. Muda tudo na maquilhagem. Muda tudo na maquilhagem. Os poros fecham. Olha, esta base, eu não sei se é da tua pele que é maravilhosa, mas... Estás a gostar? É super fininha e tem cobertura. Como é que tu sentes ela na pele? Está super confortável. Fresquinha. Eu adoro fazer a pele nas maquilhagens ao fim de fazer os olhos. Ai! É tipo, uau! Agora sim, não é? Eu digo sempre às pessoas, eu vou começar pelos olhos, não olhem para a voz a cara até eu fazer a pele. Nós fizemos a base antes, evitamos de colocar tanto corretor. Porque o corretor é um bocadinho mais espesso, marca mais a pele e então, quanto menos, melhor. Há alguma coisa que tu aches que é um teu truque secreto e eu não te vou pedir para contares, mas tu achas que é uma coisa que tu não costumas contar e que faz muita diferença? Eu vou-te dizer, eu sou uma desbocada, eu conto tudo. É isso que a gente gosta. Eu tenho colegas que não gostam de contar os truques que fazem, mas é assim, ninguém tem a... A tua mão. Ninguém tem a minha mão, nem a mão de outra pessoa qualquer. É cada um... Eu até posso dizer, ah cara, este eyeliner é o meu truque e eu ensino, mas não é a mesma coisa. E também te digo uma coisa, ninguém é insubstituível. Todas nós somos substituíveis porque não fazem melhor, fazem pior, mas sai. O resultado vai lá. O giro, o giro da maquiagem é tu conseguires transformar rostos. Tu consegues pôr um olho que acho que é redondo, fazê-lo esticado, tu consegues pôr um olho pequeno, grande. Tu consegues pôr um olho grande, pequeno. Eu há pouco tempo maquilhei uma pessoa que estava com um problema oncológico e assim que lhe desenhei as brancelhas, meu Deus. Foi a maquilhagem que me deu mais gozo fazer porque quando a pessoa apareceu, depois já com peruca posta, etc., nem reconheci. Já fiz algumas maquilhagens dessas no Voce na TV. Ah pá, e não há coisa mais maravilhosa que... Devolver um rosto, não é? Ter a reação dessas pessoas que estão a fazer o tratamento já há meses. Sabes que eu conheci-te, aliás, antes de lançares o teu primeiro livro. Eu já tenho os teus dois livros. Tu acreditas que o meu primeiro livro esteve no top de vendas das livrarias todas? Meu Deus, já viste. Não é incrível? É incrível. Eu via-me ao lado daqueles grandes autores e um livro de maquilhagem. Eu quando fui comprá-lo, a Bertrand, na altura, estava no top. E foi... Foi... dias depois de tu teres lançado. Foi. Muitas vezes 5 dias. Aquilo teve no top. Foi incrível. Semanas. Estou preparada com a batom que eu te vou pôr. Então, o que é que me vais pôr? Não vai ser nuda, é isso? Nada nuda. Olha, só assim que eu estava a pensar no outro dia. Já reparaste, nós somos as duas. Trabalhamos com maquilhagem, temos namorados PT's. Já viste? Coincidência. A gente trata-se bem por fora, por dentro. Gostamos de treinar, somos vaidosas. Exatamente. A gente já trata do pescoço para cima, eles tratam-nos do pescoço para baixo. Se vocês quiserem usar batons de cor, optem-se sempre pelos batons mate, porque aguentam mais tempo, não ficam nos dentes, podem dar beijinhos que eles não saem. Já foste maquilhada por alguém que não dupe? Maquilhada uma vez fui à televisão, nasci que... Mas foi assim uma coisa tão básica. Portanto, és a primeira pessoa que estava assim a maquilhar. Imagina-se, se agora tivesses uma ocasião extremamente especial, se casavas... Não, era eu que me maquilhava. Maquilhavas tu. E tu? Ou maquilhava eu, e não é por estares aqui, já tinha dito isso ao Roberto antes, eu se me casava ou era eu ou eras tu. Ou o maquilhador da Kim Kardashian, que já é inatingível. Conheces os iluminadores da Becca, de certeza? Conheço, gosto muito. Para mim, são os melhores. E cá a dica? Uma textura. Eu adoro, e fica mesmo brilhantezinha, adoro, adoro. Tu tens pele boa para isto, estava para te maquilhar só de iluminadores. Sempre que eu uso bar tons matte, eles ao longo do tempo começam a ficar tão risco. Sim, a mim acontece-me imenso. O que é que fazes? Eu tiro sempre, agora estou-te a tirar com o hidratante, mas não é suposto, é. Quando mal acabas aplicar, enquanto o baton ainda está molhado, pegas num cotonete e tiras esse risco que ele fez, desbato, e o lábio fica em degradê, fica muito giro. Eu também costumo fazer isso, porque a mim fica mesmo um risco muito grande. Eu também costumo fazer isso, às vezes, ou com o dedo desbato um bocadinho ou com o cotonete. Não marca nada e até fica muito giro porque o lábio fica em degradê. Parece que fizeste de propósito com dois tons de baton. Pronto. Estás contente? Eu estou. Acho que estás linda. O que é que vocês acham? Simples, luminosas. Simples. E estás simples. Não, te estou a imaginar a fazer uma coisa simples, Inês Franco. Uau! Ai, mas o lábio ficou muito giro. Ficou mesmo em degradê. Parece que fizeste mesmo com uma cor mais clara. Adoro mesmo. E olha, eu que nunca ando com um baton assim, acho que vou começar a andar? Eu acho que devias começar a andar com batons coloridos. Acho que até tenho lábio para isso. Gosto. Mas pronto, a minha parte favorita são os olhos. Pronto, muito obrigada por teres vindo. Vem cá, agora ao pé de mim, a minha Inezinha. Não se esqueçam também de seguir a Inês nas redes sociais dela. Coloca o teu Instagram. Inês.franco.makeup E o teu Facebook? Inês Franco. Maciagem, cabelo, espada, coisa assim. Procura Inês Franco também no Facebook. É só pôr Inês Franco no Google e aparece as... Um grande beijinho para vocês também. Sigam-nos nas nossas redes sociais, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!